Música Eu acho que as emergências no Brasil são as mais diversas, em todos os campos a gente está realmente precisando repensar praticamente tudo No momento o conservadorismo avança de maneira muito agressiva, eu acho que é um momento mesmo de encontro, de debate, de discussão e reflexão Em emergência por emergências é que a música chegue nos lugares, a música independente, não só a música do mainstream Que ela esteja, que as pessoas tenham acesso a essa música, que os festivais tenham recurso para acontecer Que as casas de show tenham público e tenham estrutura para trazer os artistas, que os artistas possam circular nos diferentes estados, nas diferentes cidades Que a gente tenha um mínimo de estrutura para começar e que depois a gente possa crescer Música